Oi, oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou iniciando agora mais um vídeo aqui para o nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para todas, para receber todas as notificações de vídeo aqui do nosso canal, né? E você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, fico muito feliz com a sua presença. Então é isso. Pessoal, hoje aconteceu uma tragédia comigo. Hoje eu gravei um vlog imenso, aliando louça, dando faxinha no armário, dicas, sabe? Para deixar seus utensílios domésticos branquinho, branquinho, bem brilhoso. E aconteceu que quando eu fui editar esse vídeo, eu tive problema com o editor. O editor está travando bastante e não sei o que aconteceu e a memória do meu telefone, o armazenamento não dava e falava que estava com a memória cheia. E eu, sem saber, tentei, editei várias vezes, diminuí o tamanho e nada. E mesmo assim, dando com a memória cheia, armazenamento não suficiente. Pessoal, só sei que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito triste. Resumindo, eu fui apagar, por fim, no desespero, fui apagar lá da galeria. Tá, acabou o meu vídeo. Enfim, nada. Não teve vídeo hoje, que era o de hoje, né? De segunda-feira. E é isso. Eu fiquei muito triste, muito chateada, porque para quem grava aí no YouTube sabe o quanto é trabalhoso, né? Para você editar. Gravamos com muito amor e carinho, mas no final, para nada, né? Então, eu fiquei muito chateada, demais, demais. Então, é isso. Mas isso acontece, né, pessoal? O importante é que eu não desisti. E agora, eu vou gravar mais um vídeo para o nosso canal, tá bom? E eu vou fazer o meu jantar, tá? E fica aí ligadinho. Não me deixa, tá? E assistam aí até o final. Conto com vocês, tá bom? Para começar agora, eu vou fazer o tempero para me temperar uma carne. Vou mostrar tudo, tudo para vocês, passo a passo, tá bom? Aqui, ó. Vou descascar o alho. Para temperar a carne. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma carne com batata, tá? Já descasquei o alho. Agora, vou amassar e vou mostrar uma visita que acabou de chegar aqui em casa, tá? Já amassei o alho. Agora, vou temperar a carne. Essa carne aqui é de cozinhar. Vou fazer com batatas, tá? Perceba? Está lá dentro? Tá. Perceba? Oh, é o alho. Ficou bem temperadinha Depois eu vou colocar Sazon E vou deixar ela aqui descansando Um pouquinho Até eu levar ela pro Até colocar ela ali na panela Arrumar pra colocar ela lá, tá? Já coloquei aqui a panela Agora eu vou refogar a carne Que já está temperadinha Olha a quantidade de carne Pra ela ir refogando Enquanto isso vou fazendo o arroz Vou fazendo as outras coisas Vou mostrar tudinho, tá? Pessoal, desculpa aí qualquer coisa Eu não tenho experiência em fazer vlog, tá bom? Mas fica aí, tá? Eu espero melhorar com o tempo, né? Fazer vlogs bem bacana pra vocês Enquanto isso Eu vou preparando as outras coisas Eu vou arrumar um giló Vou fazer farofinha de Giló com cenoura Eu amo farofa, gente Sinceramente Farofa de ovo, então Nossa, eu acho uma maravilha, viu? Muito bom É muito bom mesmo Vocês gostam? Gente, eu espero que esse leite Possa dar certo Dessa vez, né? Se Deus quiser vai dar certo Esse é só o início do ano Eu pretendo colocar bastante vídeo Mas eu preciso que vocês fiquem aí comigo Tá bom, pessoal? Não, me beijem aqui Cada vez mais eu espero que vá aumentando, né? Agora eu vou ralar a cenoura E eu vou dar uma paradinha Porque a minha sogra chegou aqui E ela não gosta de aparecer, tá? Se não, eu ia mostrar pra vocês Tá bom? Então, até já Gente, vou ali mostrar a minha visita pra vocês, tá? Então, gente Os outros não quisem aparecerem Então, minha irmã, minha sogra, meu cunhado E meu sobrinho O único que quis Aparecer Oi, gente linda Olá Tudo bem? Vamos dar uma força aí Vamos seguir Curtir, deixar o like Verdade E vamos que vamos Então é isso, pessoal Eu estou com visita Mas a janta aqui continua Então, gente Agora eu vou ralar a cenoura Pra nós fazer a farolinha deliciosa Não, melhor nem esse daqui Não, melhor nem esse daqui Não, melhor nem esse daqui Eu vou ralar a cenoura Mas eu vou ralar a cenoura Meu saco afinal Eu vou rar a cenoura Eu vou rir Eu vou rar a cenoura Eu vou rar a cenoura Então é isso, vocês gostam de geló, gente? Aqui em casa eu amo Só eu e a Eduarda Vitória Meu esposo come muito pouco, sabe? Vou fazer uma farofinha de cenoura Nem sei ainda o que eu vou fazer Cenoura com geló E carne com batata Batatinha, né? E eu acho que eu vou fazer uma salada É isso Espero que fique bem gostoso, né? Agora eu vou descascar as batatas Pra colocar na carne, viu? Eu fiz garrafa na parra Eu dei um? Eu dei um deus e vou recolhendo Eu tô me ligando Aí o menino e o menino Dá um cheque da uma É um cheque? É, um cheque que morreu Eu vi um cheque que eu vi Eu tive que estar um cheque com uma da ru E a minha pessoa que eu vi Eu vi que está com a mão Eu vi lá dentro de todos É informando que eu vou fazer uma mergulha Já está aqui a batatinha Agora eu vou colocar a água lá na carne E vou mostrar aqui pra vocês Vou virar a câmera aqui Olha lá, já está bem douradinho Olha só um pouco de água Para ela Vamos mostrar aqui Ui Olha quanta está a batatinha Deixa eu ver até o canto Então é isso Vou colocar a água aqui E colocar a pressão Então é isso Vou deixar agora na pressão Agora eu vou esperar até que a pressão Está aí fazendo as outras coisas Porque a carne é músculo Então demora um pouquinho Pega a bolacha lá O pacote Esse aqui é pra farofa Eu vou colocar o canto Você volta diretamente O pessoal vai sugerir Eu vou colocar a pressão Você entra no site da pressão Aí eles vão pegar automaticamente E só vai dar a mão E aí E aí eu vou ter que colocar o doze e na outra vez o doze, tem que colocar o doze, tem que colocar o doze, tem que colocar o seu gel, pode colocar o meu gel, não vai ser mesmo, não vai ser mesmo, não vai ser mesmo, não vai ser mesmo. Vou colocar a cebola, já está ficando bem douradinho, primeiro eu deixo o alho dar uma douradinha, só depois você está colocando a cebola, tá? Assim fica mais toronto, a cebola é de leio, né gente, não pode faltar, não é mesmo? Olha que tudo que bom. Olha que tudo que bom. Tá bom, não é mesmo? Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E depois que eu coloco, eu coloco. Eu vou colocar a farinha aqui na farofa. Ai, Eduarda. Pode pegar a sacodinha. Ai, Eduarda. De novo, a gente tem que... Não, a cabeçada. Dona Mara, leva. Leva sim. Esse tanto de abóbora aí é muito. Nós temos... Amor, essa farofa já ficou pronta, tá? Aí depois que estiver tudo finalizado, eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha que delícia. Hum... Tá? Gosto tudinho de pertinho. Agora eu já vou fazer o arroz. Colocar a câmera mais perto. Porque eu acho que tá muito longe. Peraí. Não sei se posso colocar aqui mais perto. Não. 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 Então eu vou colocar o arroz. Amores, agora eu vou colocar o sal Já deixei refogar bastante Já coloquei a panela aqui Já vou fazer o feijão Coloquei esse tanto de sal É uma colherinha de chá, viu? Tô colocando Parece que no vídeo saiu muito, né? Tá ótimo Coloquei o feijão Pedro Vem cá Vem cá, ó Pedro Vem O alho já tá ficando bem douradinho Eu gosto que fica assim, ó Douradinho Queimado, né? Ninguém merece Tchau, tchau Tchau, tchau Vou deixar agora ferver e depois eu vou olhar o sal. Já estou fazendo a saladinha, já cortei o tomate, cortei a cebola, agora eu vou colocar o repouro. Vou cortar o repouro aqui na tábua, para ver se eu consigo cortar bem fininho. Vou colocar o repouro. Estou ficando bem fininho, né? Pronto, já terminei, já cortei o repouro todinho. Agora eu vou colocar aqui por cima do tomate e da cebola. E temperar, né? Para ficar bem gostosa. Gente, eu gosto de salada amanhecida. Comenta aí embaixo, eu gosto de temperar bastante com bastante cebola e deixar ela de um dia para o outro. Eu acho que fica muito saborosa. Agora eu vou temperar só um minuto. Agora eu vou temperar. E o azeite acabou, gente. Mas deu para colocar pelo menos um pouquinho. Olha quem veio aqui, quer ele tirar a blusa. Fala oi. Fala oi. Oi, gente. Não pode tirar a blusa não, tá? Quer tirar a blusinha não, Pedro? Não pode tirar a blusinha não. Mãe. Oi. Queijo. Pronto. A salada já ficou pronta. Agora eu vou deixar ela ali na geladeira até finalizar o jantar. A carne vai estar bem cozidinha. Deixa eu ver se dá para mostrar. Acho que não vai dar para mostrar. Mostra depois de pronto, tá? Agora eu vou colocar a batata e a cebola. Vou colocar. Vou colocar mais um pouquinho de água para cozinhar a batata. Vou colocar a cebola para me colocar na... Na carne, na salada e na farofa. Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Vem, Pedro. Não pode, Pedro. Eu gosto muito de alho e cebola. E não parou de vocês. Gosto muito de alho, muito de cebola. Aqui em casa eu coloco bastante mesmo. Só que eu não gosto dela grande, sabe? Eu fazia muito grande. Eu acho que eu fiz foi enchuar, sabe? Até no bife, assim, quando eu vou fazer bife, eu não gosto dela grande. Eu fazia muito em rodelinha, sabe? Eu acho que eu fiz foi enchuar. Eu não gosto. Eu gosto assim, bem pequenininha. Fala. Aqui, ó. Nossos amigos lá estão te vendo. Fala. Não, não pode mexer, não. Fala. Oi, gente. Eu estava aqui falando. Oi, gente. Agora eu não quero falar, porque ele está vendo a cebola. Oi, gente. Oi, sim, frita. Oi, gente. Fala. Tudo bem? Oi, gente. Tentei uma coisa aqui fazer a janta e o Pedro. Tem que parar toda hora para pegar o Pedro, porque ele gosta muito de colo, né, Pedro? Fala. Deixa o joinha. Fala. Deixa o joinha. Faz assim, ó. Deixa o joinha. Tchau. Ui. Guarda lá para a mamãe. Põe lá no armário. Põe. Não pode, não, Pedro. Olha o que o Pedro está mexendo. Dá aqui para a mamãe. Dá. Dá para a mamãe. Não pode, né? Vamos guardar no armário? Não pode. Gente, a comida já ficou pronta. Vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Ah, esqueci de colocar a cebolinha na salada. Mas vai ficar assim mesmo. Arroz. Soltinho. Olha como ficou. Bem soltinho. A farofa de geló com cenoura. O feijão. Olha. Caldinho bem grosso. Ficou bem cremosinho. E a carne. E a carne. Agora eu vou acessar o fogo aqui. Para ver se dá para vocês verem direitinho lá dentro, tá? É a carne com batata. E eu deixei esse caldinho assim que nós gostamos bastante, sabe? Eu refoguei ela bem. E depois coloquei para cozinhar. E depois por último coloquei as batatas. Olha, ficou muito bonita a carne. Eu espero que esteja deliciosa. Gente, olha meu estado. Olha a hora do jantar. Está muito tarde já. Então é isso, pessoal. Eu espero... Agora nós vamos jantar, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito amor e carinho. Tá bom? Não esquece. Deixa o like. Tá? E compartilha o vídeo. A palavra-chave de hoje. Se você assistiu o vídeo até aqui. A palavra-chave é... Hashtag Melhoras. Melhoras. Então é isso, gente. Eu fiquei muito chateada, muito decepcionada com outro vídeo meu. Que ficou bem bacana, sabe? Eu acredito que melhor do que esse de hoje, tá bom? Então é isso. Vou ficar me esforçando, tentando trazer vídeos mais bacanas. Vídeos bons, né? Aqui para o nosso canal. Tá bom? E é isso. Muita decepção, mas no fim tudo dá certo. O importante é não desistir. Não é mesmo? Então é isso. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Ah, o Pedro quer dar tchau. Você vai dar tchau? Vamos dar tchau. Fala. Tchau. Tchau. Mas queria desligar o telefone. Pedro. Então é isso. Tchau. Tchau. Tchau.